DJ Marioto Essa é a tronca Inimigo nós tem, mas nós não tem inimiga Se tu vir é dor, tu vai ser me recebada Tu vai entrar na paca, vai entrar na paca Esse é o CK062, 062 嗚呼,ди-t Mruna Pico chan, pi-chanchan, Pico chan Pico chan, pi-chanchan pat sek Dicus que sobe a escasa a espada de pi Pico chan, pi-chanchan pat sek Taca e taca, então, taca xerraca xerrr em mim No vale tu serão e no rio teu peru Elas não vão não vai tirar em pele Um quente, um quente, um quente corto É só que eu tô dando a bilheta pra fazer o desafio da bandida, deixa a voz ainda gostar Cola, 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 a pepe é a cana Segura a bola, segura a bola, segura a bola Fala a fuga, siga a onda, chata a luz e não dá dor Se eu morrer, eu tô com o cara, fuga e coisa a onda Fuga cedo, fica cedo, fica cedo, fica cedo Fuga cedo, fica cedo, fica cedo, fica cedo Ainda pede pra mim que nem puta quero o infante Se eu consigo a 062 062 062 062 Desse oito, desce oito Eu tô rindo Eu tô rindo Vai 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 Vai